E aí pessoal, vamos encerrar essa semana? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! Então hoje a gente vai encerrar aqui, fazer o exercício do jeito que tem que ser. Que página aqui é, Sara? É a página 90. Página 90. Como é que é o exercício que é para ser feito? Vamos lá. Akai-sen no kanji no yomigana o kakimashou. Então, o kanji que está com a linha vermelha, escreveram o yomigana, né? Como se lê. Você que tem o livro, faça o exercício do jeito que tem que ser aí no seu livro. E depois volta aqui para a gente fazer juntos, né? Corrigir. E você que não tem o livro, vamos lá, vem comigo. Beleza? Então vamos lá. Bom, tente ler essa primeira frase aqui. Conseguiu ler? Vamos lá, Sara. Ekinitikai. Ekinitikai. O que seria isso, Sara? Dê a tradução para a gente. Perto da estação. Perto da estação. Ekinitikai. Frase 2. Leiam vocês. Pode ler, Sara. Ienokinjo. Ienokinjo. O que seria esse Ienokinjo? É a vizinhança da casa. Isso, a vizinhança da casa, né? Nos arredores da casa, a vizinhança da casa, de casa, né? É Ienokinjo. Frase 3. Leiam aí vocês. Pode ler, Sara? Ienokinjo. 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 Porque a gente tem zenhan e o kohan. Zenhan é a primeira metade. O kohan é a segunda metade. Frase 4. Leiam vocês. Vamos lá. Pode ler, Sara. Komichi-o-aruku. Komichi-o-aruku. Tradução. Andar pela ruazinha. Isso. Viela também, né? Lembra a palavra viela? Andar pela viela, andar pela ruazinha, pela estradinha. Frase 5. Vamos lá. Leiam vocês. Vamos lá, Sara. Rodou-o-o-toro. Rodou-o-o-toro. Rodou é que ficou rodando? Sim. Rodou-o-o-toro. O que seria isso? Passar pela calçada. Pela calçada. Muito bem. Rodou. Rodou a calçada. E touro é passar. Frase 6, vamos lá Pode ler, Sara Toi-mati-e-i-ku Toi-mati-e-i-ku Tradução Ir para uma cidade longe Isso, Toi-mati, uma cidade longínqua Pode ser também, quer ouvir essa palavra? Longínqua Ir para uma cidade longínqua Que é de longe Frase 7, vamos lá, leio vocês Vamos lá, Sara Tanoshii ensoku Ensoku Tanoshii ensoku Uma excursão divertida Excursão divertida, muito bem Foi bem Vamos ver a parte de baixo aqui Agora a gente vai ter que escrever os kanjis no quadrado Leia o exercício para a gente, Sara, por favor Então no quadrado escreva o kanji e nos parênteses o hiragana Bom, vamos lá Bom, vamos lá Leia a primeira frase já para a gente, Sara Kinjo no yaoiu 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 no yaoi Frase 2. Vamos ver o que a gente tem na frase 2. O que seria isso? Até o rio é longe. É longe, né? É longe até o rio. Como é que é o toi aqui, o candido de toi? Tsuchi, kuchi, faz um nó aqui. Para baixo que passe um i. Esse tracinho, esse aqui. E agora o shin-yo. Kawamadeu atoi. Frase 3. Vamos lá. Kirena hodou. Kirena hodou. Tradução? Uma calçada bonita. Muito bem. Hodou aqui, como é que é o dou? Que candido é o dou? É o miti. Miti. Como é que a gente faz ele? Faz aqui o kubi, né? O pescoço. É o candido de kubi mesmo, esse aqui sozinho, assim. E depois o shin-yo. Aí agora virou miti, estrada. Beleza? Frase 4. Vamos lá. En-so-ku no yo-oi. En-so-ku no yo-oi. O que seria isso? Os preparativos da excursão. Muito bem. Aqui é a palavra preparativos, né? Esse yo-oi. En-so-ku é excursão. En-so-ku aqui é o candido de ashi, né? O pé. Só que antes dele vem o longe, o to-i aqui, ó. Su-chi, ku-chi, no, faz aqui, assim parece o i. E o shin-yo aqui, ó. En-so-ku. Vamos fazer o su-ku aqui também. Que é o pé, né? En-so-ku, a excursão. En-so-ku no yo-oi. Os preparativos da excursão. Frase 5. Vamos lá, Sara? Taikai ga-chikai. Taikai ga-chikai. O que seria isso? Vou fazer já o chikai aqui, ó. O que seria isso, Sara? Taikai ga-chikai. O campeonato está perto? Isso, está perto e está próximo, né? Frase 6. Vamos lá. Raishu wa to-wanda. Raishu wa to-wanda. É a minha vez semana que vem? Isso, muito bem. O rai aqui, você faz esse traço primeiro. Os dois tracinhos aqui, mais um. Desceu no meio, esquerda e direita. E o shu, você começa a fazer o cercado aqui, ó. Faz aqui. Su-chi, ku-chi, shin-yo. Raishu wa to-wanda. E o to-wanda aqui é a vez, né? Raishu, semana que vem. E a última frase de hoje, vamos lá, Sara? Komitini ha-iru. É o que o menino está fazendo aqui, né? Komitini ha-iru. O que seria isso, Sara? Entrar numa ruazinha. Entrar numa ruazinha. Entrar na viela, na estradinha. Komitini ha-iru. E o miti aqui é o caminho, né? Komitini ha-iru. Beleza? Acabamos, né? Página 90 concluída, já. Legal, né? Alguma pergunta, Sara? Não. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você gostou dos vocabulários, se eu te ajudei em alguma coisa, dá um like aí. Não custa nada. Beleza? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Otis carens amades. Otis carens amades.